Nesta quinta, bem de manhãzinha, aproximadamente 1.500 devotos de diversas paróquias da cidade, além de integrantes das diferentes pastorais e de movimentos religiosos, ficaram durante horas montando o tapete de 3,5 km por onde passaria o corpo de Cristo. Vários materiais foram usados para a confecção do tapete, com destaque para a serragem colorida, sempre formando desenhos com temáticas ligadas à figura de Jesus. No começo da tarde, muitos fiéis se reuniram em frente ao Asilo São Vicente de Paulo para acompanhar o início da procissão. O bispo Dom Sérgio Braschi falou sobre a importância da data e desta caminhada para os católicos. A procissão é sempre caminhar, é uma peregrinação, nós somos um povo que caminha nos caminhos da história e o grande tesouro nosso é ter Jesus. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele está presente na Santíssima Eucaristia, que é o grande mistério da sua Páscoa, presente através da doação da sua vida e é o grande tesouro do cristão. Após a saída, milhares de fiéis foram se juntando à procissão, acompanhando a hóstia sagrada que representa o corpo de Cristo. O público, estimado em 40 mil pessoas, percorreu as avenidas Balduino Tax e Vicente Machado, em direção ao Complexo Ambiental Manuel Ribas. Este ano, a Virgem Maria foi homenageada durante todo o trajeto, em comemoração aos 300 anos, da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Os fiéis não escondem a emoção que sentem durante a procissão. Eu acho que faz bem para a alma, né? É a fé da gente que a gente está manifestando no dia de hoje. Muito gratificante. Me pergunto se vai, com a idade que eu tenho, enquanto eu tiver vida, eu quero caminhar nessa procissão. Não sou tão fã da procissão da Sexta-feira Santa, como sou fã dessa procissão. Para mim, perder essa procissão, só por muita causa maior. Mas, graças a Deus, estou firme. Tenho 75 anos e estou firme. E moro longe. E enfim, estou aqui.